da corrida para a Prefeitura de São Paulo, porque Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes almoçaram nesta sexta-feira com o Coronel Melo Araújo. O ex-chefe da rota é cotado para ser vice na chapa de Nunes na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Segundo o atual prefeito, essa decisão deve ser tomada somente na semana que vem, mas o almoço foi essencial para aproximá-los. Ricardo Nunes disse ainda que Melo Araújo tem um peso maior por causa do apoio de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Você, Cristiano Berado, que tem acompanhado essas movimentações, o cargo de vice se tornou super disputado. Acho que é a primeira vez que eu vi um movimento como esse. Mas Melo Araújo aparece um pouco à frente dos demais nomes que são aventados. É o fator Jair Bolsonaro que acaba pesando nessa possível escolha de Ricardo Nunes, Beraldo? Situação ridícula, né? Esse formato de escolha de vice nos lembra antigamente, como era no Brasil, que você votava no candidato e também fazia um outro voto no vice. Às vezes se compunha uma chapa que não tinha nada a ver o presidente com o vice. Por exemplo, foi o que aconteceu com o Jânio Quadros e levou João Goulart à presidência da República. Ora, hoje em dia, o que se espera é que o Cabeça de Chapa, o partido do Cabeça de Chapa, formate uma aliança com outro partido que vai indicar o vice, que valorize, que fortaleça um programa de governo a ser executado, no caso, para a cidade de São Paulo. Mas aí o próprio presidente municipal do União Brasil, o vereador Milton Leite, se lançou. Eu sou o pré-candidato a vice. Como se existisse tal coisa, como se este fosse o processo normal. Então essa invencionice começou a jogar um holofote que leva a essa situação. Como é que o Cabeça de Chapa, o prefeito de Casunha, fala, não, olha, esse aqui está na frente dos outros. Então os outros já ficam com como? Com desvalorizados? Aí depois, se forem convidados porque o arranjo político aqui não deu certo. Ah, não, então vamos resgatar esse que estava lá desprestigiado, mas traz... Com que moral chega uma pessoa dessa? Aliás, se tiverem vergonha na cara, recusarão esse tipo de papel, serem colocados num jogo medíocre desse. Não é essa a política que eu quero para o Brasil, não. Aliás, se observarem as manifestações, a entrevista, a fala, depois do almoço feita por Jair Bolsonaro, vai ver a falta de energia do próprio ex-presidente para falar do tema. Está faltando um tesão nessa campanha, nessa candidatura. Isso não existe, porque esse tipo de política não é feita por essas pessoas que estão aí. Então veremos a máquina, a mega máquina da prefeitura, com uma mega aliança de partidos que estão se entregando no colo do atual prefeito, em troca de espaço na prefeitura, valorizarem uma candidatura contra Guilherme Boulos, mas que não agregará nada de relevante para a cidade de São Paulo. Essa é a tristeza que eu estou vendo diante do cenário eleitoral da capital do Estado. Pois é, quem será o vice na chapa de Ricardo Nunes? O indicado por Jair Bolsonaro. Daqui a pouco os comentários de Roberto Mota e também do delegado Palumbo. Estamos falando sobre a escolha para o vice na chapa de Ricardo Nunes, ele que disputa a reeleição. E há um embrólio ainda, quem será o indicado, quem Ricardo Nunes irá escolher? Segundo a informação que trouxemos antes do break comercial, o indicado, o possível indicado de Jair Bolsonaro, o coronel Melo Araújo, seria o mais cotado, teria um peso maior. Palavras e avaliações do MDB e também de Ricardo Nunes. Mota, o que a gente precisa tratar e considerar em relação a essa escolha para o vice? Um peso diferente do que a gente está acostumado a observar em outras eleições para o município, né? É, porque essa eleição promete ser uma eleição diferente, né? Uma eleição com um peso muito grande, vai se testar muitas, vão ser testadas muitas hipóteses nessa eleição, né? Sobre a força de determinadas correntes políticas e muita gente pode sair dessa eleição politicamente destruído. Essa eleição de São Paulo tem um significado especial porque o governador é Tarcísio de Freitas. A Tarcísio de Freitas é um político de direita, da nova safra de políticos, representa para muita gente a esperança de um Brasil diferente, de um Brasil mais alinhado com os valores da maioria da população. E é lógico que a disputa pela capital de São Paulo se torne muito crítica, porque se for eleito um político alinhado com o governador Tarcísio de Freitas, São Paulo vai decolar, né? Especialmente nessa área sobre a qual a gente fala tanto, segurança pública, seria muito bom ter na prefeitura de São Paulo alguém alinhado com o governador Tarcísio, e não alguém que pense exatamente o contrário. Já imaginou alguém na prefeitura de São Paulo que tem ideias completamente diferentes, dado o governador em relação à segurança pública. Então, nesse sentido, eu acho que ter como vice-prefeito um coronel da rota seria um belíssimo começo. Programa Os Pingos nos diz em destaque a informação de um almoço que foi realizado com Jair Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas e também Ricardo Nunes com o possível indicado a vice nessa chapa com Ricardo Nunes, o coronel Melo Araújo, que é o considerado o favorito para fechar essa chapa com o Ricardo Nunes, né, delegado Palumbo. Queria que o senhor trouxesse a reflexão sobre esse nome, no que ele poderia agregar nessa chapa com o atual prefeito. E, por fim, queria pedir sua avaliação sobre a pré-candidatura anunciada de José Luiz Datena. Para quem não sabe, delegado Palumbo é amigo pessoal do Datena, Datena que já anunciou candidatura em outras ocasiões, mas chega na hora H, ele desiste e acaba manifestando apoio a outro pré-candidato ou candidato. Queria que o senhor trouxesse as reflexões sobre esses dois pontos. Bom, o Melo Araújo é um excelente, foi um excelente policial, um excelente comandante de rota. Eu me lembro num episódio, quando tivemos aquele confronto no Morumbi com 10 bandidos mortos, eu era o 01 do Garra, né, e nós estávamos ali na secretaria, ele passou, cumprimentou, parabenizou, tive outros contatos com ele, é uma excelente escolha. Não sei se vai se concretizar. E o Ricardo Nunes muito provavelmente fez este aceno, não só pelo receio da candidatura do Datena, mas também do Pablo Marçal. A gente não pode desprezar o Pablo Marçal, que tem uma rede social fortíssima, e pode ser que ele surpreenda. Conversei com o Marçal no meu gabinete em Brasília, ele foi até lá, e ele falou assim, eu não vou desistir, eu vou até o fim, não tem nenhuma possibilidade de eu vender isso aqui, como estão falando aí, e eu senti muita sinceridade nele. Quanto ao Milton Leite, que o Mota citou, o Milton Leite fez isso por conta da pré-candidatura do Kim, que é do União Brasil. Enquanto o Milton Leite, ele comanda a União Brasil aqui no município, na cidade de São Paulo, o Kim correu em âmbito nacional. A gente não pode desprezar nenhuma força. Quanto ao Datena, ele realmente é meu amigo, eu já expliquei por quê, porque no pior momento da minha vida, ele esteve ao meu lado, e o homem que não tem gratidão, não tem caráter. Então, eu sou amigo dele mesmo, defendo ele, gosto dele, e não poderia ser diferente. Mas, não sei se ele vai ou não, ele fala, conversei com ele hoje na hora do almoço, se ele falou que vai até o final dessa vez, eu falei, você tem que fazer o que o seu coração mandar. Eu, se eu estivesse no seu lugar, eu não entraria nisso aí, não. Mas, se você... E ele ainda me respondeu, Paulo, eu quero ajudar o povo. Foi a resposta que ele me deu, depois de eu ter indagado. Você vai sair de um salário de quase, mais de meio milhão de reais, um milhão de reais, para um salário de 30? Eu falei assim, eu já tenho muito dinheiro, a minha função agora é ajudar o povo. Eu me calei e respeito a decisão que ele tomou. Tá certo. Beraldo, você quer fazer um comentário em cima dessa análise feita pelo delegado Palumbo, no que tange essa disputa entre Kim Kataguiri e Milton Leite, União Brasil, aqui na cidade? É, o que acontece é que Kim Kataguiri foi o deputado mais votado do União Brasil, nas últimas eleições. Deveria ter a prerrogativa de disputar, mesmo que prévias no partido, para que ele pudesse colocar o seu nome à disposição para um partido que se diz ter um projeto de futuro e tal, que pudesse ter candidatura própria, com o nome competitivo, na principal cidade do país. Mas, ao invés disso, o partido se entregou a essa sedução dos esquemas de cargos, espaços e tal. E aí, realmente, como é que se vai ter um projeto partidário de longo prazo, quando a prioridade é sempre beneficiar a tal da estrutura? Falamos disso aqui ontem, cargo, dinheiro para fazer campanha. Aí, realmente, não tem ninguém com este sentimento relatado pelo delegado Palumbo em relação ao da Atena. Quero ajudar o povo, quero ajudar a cidade. Já tenho muito dinheiro, agora eu quero fazer o que é certo. Pode-se esperar isso quando se vem esse núcleo que simplesmente tratora figuras extremamente relevantes para o partido em nome de um interesse pessoal do seu grupo político? Difícil, né? Pois é. Mota, o fator Pablo Marçal, uma figura muito conhecida nas redes sociais, dezenas de milhões de seguidores, nos primeiros levantamentos já registra um percentual muito expressivo de intenções de voto, claro, de acordo com alguns institutos de pesquisa. Segundo a informação do delegado Palumbo, ele disse que vai até o fim nessa empreitada. Agora, Pablo Marçal não pode dividir, fazer com que os votos da direita se pulverizem? É uma pergunta difícil, Caniato. É muito difícil. O meu palpite é que não. Eu vou seguir na linha que o Cristiano Beraldo inaugurou aqui, eu vou dizer, política para mim é coisa séria. Tem muita gente que não pensa como eu. Mas eu acho que política é coisa séria. Eu, há mais de 10 anos, estudo o problema da segurança pública no Brasil, e o problema da segurança pública no Brasil é um problema de política. é a política que impede que a polícia faça o seu trabalho. Então, eu tenho pouca paciência para pessoas que não levam a política a sério. Eu não acho que celebridade qualifica ninguém para participar da política. Embora a celebridade seja uma vantagem quase imbatível na disputa eleitoral. Principalmente na disputa proporcional, quando você vota em deputados e vereadores. Para cargo majoritário, prefeito, governador ou presidente, a história é um pouco diferente. Entram outras questões nisso. E como eu já disse, essa eleição é crítica. E a eleição para a prefeitura de São Paulo é crítica. Isso é uma eleição para adultos, bem formados, bem educados. Eu sinceramente espero que essa eleição seja vencida por alguém assim.